Estamos aqui ó pessoal, nessa entrega Aventureira, que isso aqui é uma aventura, viu? Olha só, olha só, peraí, deixa eu ver, deixa eu ver A entrega aqui é aventureira Não é pra todo mundo não, viu? Aqui é só o rancho dos sonhos Que vem aqui pra ajudar o cliente E ele vai me guiando ali, ó, meu amigão Rafael Mostra aí, Rafael, aí, ó Olha aí, ó Olha aí Entrega aventureira Vamos deixar vocês aí, bem ligados aí No canal do YouTube Se der um vacilo, hein? Se der um vacilo, meu amigo, vai lá pra baixo Já botou síntese aqui? Aqui tem que ser tudo nos conformes, tudo no cuidado Olha só a altura, olha só, mostra aí Mostra aí, o lugar é bonito, viu? Deixa eu mostrar aqui Olha o lugar, o lugar é bonito, é perfeito, perfeito Perfeito É a propriedade do meu amigo Rafael aqui Vamos indo, vamos indo Vamos indo Devagarinho Se chover, eu paro o carro E vou ficar lá na casa dele Esperando a chuva passar Epa Aonde foi? Olha Olha só, olha o que foi que ele disse Foi o que que aconteceu aqui? Foi, mesmo aqui que o carro ia descendo O carro ia descendo aqui um carro, ó Mas o meu não vai não A gente vai agarrar aqui um Jesus Vamos embora, vamos embora O pessoal tá vendo aí, pessoal A vida é difícil A vida não é fácil, não Hoje em dia tudo tem muito trabalho E medo também Tu tá com muito medo, não tá? Meu amigo, eu tô aqui Eu tô aqui de um jeito Botar síntese, Zá O menino tá comendo biscoito ali Nem medo tem Eu aqui Quem andou na montanha-russa? É Venha fazer entrega aqui No meu amigo Rafael Aqui, ó É montanha-russa, mano Ó Aqui é montanha-russa Aqui é Pressão E não acabou ainda, não Começou agora Vamos lá Vamos indo aqui Agora o lugar é espetacular Espetacular Acabou a barreirinha? A barreirinha acabou Acabou não aqui, ó Ah, não Ainda tem aí embaixo Vamos por aqui devagarinho Que ainda tem Aqui tem que ser na bitola O carro já ligou Com o controle de Estabilidade Vamos por aqui devagarinho Vê aí se passa aí Passa, vai Vamos embora Tem mais duas motos ali Pra eu fazer Pra mim fazer Garage Que é aqui Que eu vou ter que fazer Garage Passar aqui devagarinho Pra não derrubar Porque essa moto Do rapaz vai cair Vai buscar Meu amigo Vou botar bem Pro lado aqui Vê aí como é que tá aí Vai Passamos Chegando aqui Chegando aqui no final da trilha Na entrega aqui do meu amigo Rafael A gente se desluba com isso aqui Perfeito aí Perfeito Perfeito esse lago aqui O lago é perfeito Mas pra ficar mais perfeito Tem que atravessar ele Aí fica mais perfeito ainda Porque é birboseira De um lado e do outro Mas vamos embora Mas tá lindo aqui O lugar é espetacular Espetacular Estamos aqui pessoal Fazendo a entrega aqui Do nosso amigo Rafael Com o casal de Pietran P.O. Com SR 1710 Gostou dos animais Rafael? Com certeza Tá satisfeito ele Futuramente vai adquirir também uns belgas E aqui o lugar é um paraíso Vocês vêm aqui Vocês vão ficar encantados Dá pra gravar novela aqui Filma aí Mostra aí o lugar aí Filma é lindo O lugar aqui é bonito demais Não tem como o cara Ele morar no outro canto não Os animais já estão ali ó Guardadinho Já ganhou um cacho de banana Mostra aqui o cacho de banana Se não Olha o cacho de banana Que eu ganhei aqui ó Olha só Olha o tamanho Ainda tem outro ali Do lado ali Isso aí foi meu amigo Rafael Aqui que me deu E a esposa dele Foi um prazer Vem o pessoal Conhecer vocês Eita Estamos saindo aqui Da propriedade Do nosso amigo Rafael Oi Como é que tá? Vai conhecer mais Quem tá aqui Foi Fui aí Rafael Deixou uns pouquinhos lá Tá bom Que ele comprou Como é que tá? Tudo bomzinho Tá tudo em ordem? Tudo em ordem meu filho Graças a Deus Tá com quantos anos? 83 Meu filho Eu tô com 70 anos 70? Mas ainda trabalha Vim Ainda trabalha Muito Muito Minhas coisinhas ainda Graças a Deus Minhas coisinhas aqui ó Aqui mano não que é meu Não sou responsável a ninguém Cabalho que eu quero Aqui é gravatar Aqui é cachito Aqui é sumo cachito Distrito de gravatar É de gravatar Porque eu daqui pra gravatar De pé rapaz Só quantas eu não gostei Morrer de pé Que eu não aguento mais Chegar em gravatar De pé não Porque sobretudo Eu não aguento mais Viagem mais na pele Eu fui pra gravatar De pé meu filho Eu saí daqui ó Às 5 horas da manhã Quando eu cheguei ué Quando eu cheguei Lá na descida do contente Eu já tava com a perda Não gritei mais Chegar em gravatar Aí que eu cheguei De contente pra baixo Tinha as casas De contente pra baixo Falei lá com um amigo meu Mas rapaz Eu não consigo aguentar Com a perda Ele disse ó Ele disse eu vou Eu tenho a moto aqui Vou levar tudo na rua Aí ele me levou Não tem que estar chegando Eu achou no andar de carro Meu filho Eu tenho uma dor na perna Já fui o doutor O doutor disse que Doutor disse que Essa dor Dessa perna minha Que eu tenho Na perna Esse que é armativo Que é a dor que não ajuda Tá aqui ó Sei como é Mas tem que fazer uma fiscazinha né De vez em quando tem que dar uma caminhada Aí ele disse ó Eu vou passar Aí ficou duas exceções Eu lá Eu tomei Vai quando eu sair Sai com a perna de trevada Deixa eu ver Leva esse comprimido aqui Pra você tomar Aí quando eu tô tomando Esse comprimido Tá passando nada Mas morar num canto desse É muito bom não é Aqui é um paraíso né Rapaz Eu não quero negócio de rua não Eu não gosto de rua não Na rua eu não tenho o que fazer Eu tô na rua De cara pra cima Mas não Eu vou morrer aqui ó Eu já disse Eu já disse Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Quatro filhas Eu tenho uma que mora em Minas Gerais Tem que morar lá no Marro Novo De boa Como é o nome da sua filha em Minas Gerais? É Neide Neide Vamos fazer esse vídeo Chegar em Neide Neide Conheci seu pai Vamos Neide aqui ó Meu nome é Neide O seu nome Meu nome é Completo Meu nome é Completo É José José Severino dos Santos José Severino Seu Severino Aí tem um Minas Gerais Tem trem que mora no Barro Novo Aí eu disse Olha Eu disse Vou morrer aqui Vou sair daqui Com levar meu carcão Uhum Que pra morar com ele de gravatar Ele vai morar com ele de gravatar Eu não gosto de gravatar não Eu tô indo embora agora Tchau Fico com Jesus O seu mano ali Já tá pra lá né Eu guardo João Pessoa João Pessoa É na Paraíba Na Paraíba Vim só entregar um suínozinho aí Ao menino aí Conhece ele? Não conhece? É pelado É Ele não é vizemigo É Me deixou o suíno dele Passei ali com medo danado da barreira Mas a gente passa Passa Nesses car... Olha lá Nesses carros aqui No inverno Agora não Nesses carros aqui Nesses carros aqui São carros bons Olha Esses carros não inverno aqui Você pode tirar de manhã Porque esses carros Só penequenequenequene Se inverno É igual o trator né Igual o trator O carro desse Isso é carro rapaz Tá bom Fico com Jesus Fico com Jesus No moíno No moíno Isso é carro É O carro desse é dinheiro não é não? É nada O carro desse é bem Na base dos 100 mil né É não Não custe 100 mil não O carro desse? É não Acho que não Não né É não Quem sabe é Deus É Mas eu tô indo assim Porque um carro desse Um carro desse é muito dinheiro Para Mas isso é para a gente trabalhar Sem ele a gente não trabalha É Tem que trabalhar com ele Ele se paga Se paga Aí tem que juntar com ele Olha Um campo para outro Olha Né O almoço já está pronto De hoje? Eu Eu já botei macarrão no fogo Eu já fiz macarrão Tá aí feito Já tem carne guisada aí Assim é muito bom É que eu não como carne Olha Carne de chaco Meu filho Carne de chaco Eu só como chaco Se for no feijão Mas carne assada Eu não como aí Fazer eu tirar dois dentes Dois dentes para tirar 120 conto Aí eu Para botar a chapa Eu digo eu não posso botar a chapa Se vai botar a chapa Eu preciso botar a chapa É que você quer mais de 500 conto Para botar uns dois Aí complica a situação Não é Aí eu quero que não Com o dinheiro que eu arrumo O dinheiro que eu estou arrumando Meu filho Só dá para a minha despesa É Dá para a minha despesa Mas é melhorar Se Deus quiser É Despesa Melhor o que? Que será do governo Ué A minha filha foi aposentou eu Não tem que aposentar si Eu sabe Eu tenho uma filha com mais barro dos pais Não tem que aposentar pai Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou fazer o papel de pai Eu vou fazer o papel de pai Eu vou aposentar pai Aí ela fez o papel e gastou 400 reais Fazer o papel todinho Ela gastou Quando fez o papel Aí Eu Quando o papel estava pronto Agora disse Vou Pagando sinicato No sinicato Fizeram o papel de sinicato Lá Sabe Meus papéis Mulher Gente Eu vou fazer o papel de seu papel Para aposentar seu pai Seu pai Seu pai se aposentar Seu pai se aposentar Seu 60 anos Aí ela foi fazer o meu papel todo Aí quando nós fomos De lá do sinicato Fomos lá do CCS Cheguei lá o rapaz Eu disse Olha Você tem que ir com esses papéis Que no sinicato Não fizeram os papéis Seu pai não Aí você tem Para a vitória E o Correio Apedeirá Quer parar E sentar os papéis E sentar seu pai Com o pai Pagou 50 conto De gravatar Para a vitória Com o pai Para a vitória Eu cheguei Era 10 horas Aí o rapaz Ele disse Quanto a mão se aposentar seu pai Me diga uma coisa Seu pai tem Seu pai tem terreno Não tenho não Não tem terreno não Eu moro em terra Eu moro em terra de herança Mas não tem terra não O meu pai disse Deixa eu te aqui Deixa eu te aqui Pai o filho Deixa eu te puxar Terra de herança Se você estava aí Eu disse Trabalho alugado Trabalho alugado Para comer Para comer Porque eu não era aposentado Né Eu devia trabalhar alugado Para comer Se eu quiser comer Aí eu disse Olha Eu vou aposentar você Me diga uma coisa Falou com a minha filha Quem vai tirar Quem vai tirar esse dinheiro É você Ou a sua filha Eu digo Minha filha Quem vai tirar Porque eu moro no sítio Eu não posso estar Um mês de mês Vim sem medir Aí não Aí minha filha Ficou tendo meu dinheiro Até hoje Aí todo mês Só são mil e cento Todo mês Ela tira cem conto para ela Eu disse Olha Enquanto eu for vivo Você tem cem conto para o mês Aí quando eu morrer Acabou-se Aí todo mês Ela tira cem conto Agora eu pago Eu paguei Eu paguei Eu paguei Dezenta sindicato Para aposentar Com sessenta Fiquei pagando Fiquei pagando Sindicato Mas fazia dez anos Ela já vem Se custar do meu Vinte Vinte e vinte Contar do lado Sindicato Me custar do vinte E cinco Outro Meu Deus Só chega cá O que fica para eu É mil e cinquenta Reais Vem? Chega para eu É Para eu aqui Mas dá para viver Dá para ver E eu vou indo Para João Percibo Fica com Jesus Deus do leve Eu vou descer Para dar um abraço É melhor Pode ser que a gente Não se veja mais Vamos bater uma foto Ali e bora Bora Vamos bater uma foto Ali O senhor não veio Para aqui mais Eu sei que o senhor Não veio Vamos bater uma foto Chega Isaac Eu sei Eu sei que o senhor Deve para aqui mais Eu não tenho nem Para esses vejos de mundo Eu sei que o senhor Eu sei que o senhor Obrigado.